Você começa então, Gui, a falar da proposta. Gente, bom dia! A gente vai, nós nos conhecemos há alguns dias, né? Alguns dias e mais vinte e poucos anos. Fizemos faculdades juntas e em função disso, né? A gente tá sempre conversando, tá sempre trocando figurinha e a gente percebeu que a gente tem um funcionamento, né? Que é muito legal e que tem nos ajudado a pensar a psicologia, a pensar o que tem acontecido, né? E aí, em função da gente estar vivendo o Setembro Amarelo, a gente pensou em inaugurar esse espaço, né? O Fale com o Psis, no sentido de que a gente possa promover discussões sobre temas da contemporaneidade, né? E hoje a gente pensou como tema de abertura, o sentido do existir, porque a gente tem discutido muito, né? Como é que tá essa questão do existir nessa modernidade, o quão perdidos nós estamos diante dos processos que até pouco tempo a gente considerava que eram naturais, que eram normais, como lidar com angústia, lidar com tédio, ter que fazer algumas escolhas sobre o funcionamento da minha vida, enfim. E de repente isso tomou uma proporção da ordem do extraordinário, né? E eu não dou conta de escolher, eu não dou conta de sentir. E ao mesmo tempo, quando eu sinto, muitas vezes eu penso que eu tô ficando deprimido, porque eu não sei muito bem lidar com isso, né? Então assim, eu sou a Ingrid, sou psicóloga há 20 e pouquinhos anos, trabalho com gestal de terapia. Vamos, menina, se apresentar, nós estamos ao vivo. Fala aí, Moniquinha. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento para trocar experiências. Como a Ingrid falou, nós já temos aí uma trajetória, né? Não é curta, é de 23 anos aí de formação, mas nós já nos conhecemos há muito tempo, né? Eu e a Ingrid, a gente já tem aí uns 34 anos, né? De amizade. Gente, Mônica, não precisa fazer esse tipo de conta. Não tem que fazer, é muito válido, né? E a Marcinha, nós já temos um contato, né? Já também de aí uns 26, 25 anos, né? Aproximadamente. Então é muita afinidade, né? Então, eu já tenho a graduação há 23 anos. Também trabalho com a gestal de terapia, sou gestal de terapeuta, né? A gente já tem aí uma certa... A gente já tem uma propriedade, né? Na verdade, em relação às questões realmente psicológicas, né? Ao trabalho terapêutico. E a gente vai hoje tentar começar a compartilhar alguma dessas nossas experiências. Muito bom. Então, como já foi dito, né? Começamos aí essa trilha, estamos inteirando 22, 23 anos de formadas, né? Vocês vieram aqui pra Brasília e concluíram o curso aqui, né? Juntas, nos conhecemos aqui. E graças a essa ferramenta que estamos utilizando hoje de alcançar pessoas, de comunicar e ver de que maneira que a gente pode compartilhar mais o que é essa psicologia, o que é o ser emocional que nós temos, essa mesma tecnologia nos religou também, nos reconectou, né? Fez com que a gente se reencontrasse já há alguns anos e retomasse essa troca de uma formação, de uma base muito semelhante, um jeito de ver a vida, o ser humano, né? A unidade do ser que nós somos e hoje a gente está numa sociedade tão fragmentada e superficial. Então, a gente vem conversando de um tempo, de que maneira que a gente pode compartilhar, né? O trabalho do psicólogo, às vezes, especialmente quem está mais na clínica, né? Vocês duas são professoras, então estão sempre aí com contato com muitas pessoas. E eu trabalhei muito tempo na saúde mental, tive interação com vários profissionais e atualmente ando mais no consultório. Então, esse convívio, essa troca com os profissionais tem sido muito rico e a gente poder compartilhar essa visão, essa essência do que é a gente fazer contato com esse... O que somos, né? Então, essa ideia da gente começar agora, a gente vinha falando, 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 falando... Vamos começar logo! Então, é uma conversa informal, um bate-papo e quem estiver aí assistindo, a gente está começando aí nessa trilha e quiser interagir, mandar sugestões de temas e hoje a gente vai pegar esse gancho, né? Esse link, o setembro amarelo, que envolve tantas questões e se a gente está falando de prevenção, a gente não está falando só do suicídio, né? A gente quer aqui refletir a respeito da existência, que é o que está... O que leva, né? O que nos leva, o que leva as pessoas a um desfecho tão forte da vida? E é essa, pra mim, hoje é o tema nosso, é falar desse sentido do nosso existir, porque é o que nós precisamos, sentido, chão nessa vida. E é isso, vamos falando, vamos falar... A ideia, a gente vai estar trocando figurinhas, né? Pensando sobre, inclusive, assim, pensando essa questão do suicídio sobre diferentes óticas, né? Porque, assim, o que a gente tem colocado? Existe aquela pessoa, né? Que, assim, que ela chegou num momento da vida em que ela não está vendo sentido, né? Não é uma coisa abrupta, não é uma coisa do momento, não é de hoje, Não é uma fragilidade excessiva, às vezes é exatamente o contrário, é uma pessoa que sempre foi forte, que sempre precisou segurar a onda dentro de casa, né? E que, de repente, ela não vê mais sentido naquilo que ela está fazendo. Se eu já estava vendo um filme e a pessoa fala assim, uma sequência de dias iguais, e isso me soou tão forte, tão pesado, nada... Assim, você acorda hoje pra fazer o que mesmo? E aí, quando a pessoa chega nesse estado, que você fala assim, Não, vai! Porque o que a gente tem que ter cuidado também, né, gente? Porque a campanha de prevenção ao suicídio, ela vai ter que pensar em diferentes tipos de pessoas que vão estar fazendo uso dessas informações. Então, assim, uma pessoa que chegou nesse patamar, não é uma pessoa que você diz, Vamos embora, acorda! A vida é linda! Você é uma pessoa maravilhosa! Você é abençoado por Deus! Você já está sendo grato! Vamos fazer o exercício da gratidão! Você não vai conseguir atingir essa pessoa, né? Que é uma pessoa madura, que é uma pessoa que está muito sofrida, fazendo esse tipo de discurso. A gente estava conversando ontem, né? E a Mônica falou uma palavra da Karina, que eu achei fantástica, que é... Como é? O processo de morrência. O processo de morrência. Eu achei incrível isso, que é assim, é de você acordar e ter aquela sensação, O que eu estou acordando? Quantas coisas eu vou ter que passar para que eu pare efetivamente de estar fazendo alguma coisa, para que eu possa voltar para o meu mundo? Quer dizer assim, gente, isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo continuado, de muito tempo. E aí a gente pode pensar assim, do acúmulo, de muitas frustrações, né? Você é uma pessoa, às vezes, assim, extremamente preocupada com a sua ação diante do mundo, e você está a serviço do outro, e você vai esquecendo de si mesmo, e você vai executando, 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 e de repente você está sendo um escravo da rotina que você criou, né? Você tem uma série de pessoas que vivem dependendo do seu funcionamento, e você não vê mais sentido nesse funcionamento. E isso não vai acontecer do dia para a noite, né, gente? Ainda tem aquela frase, eu gosto muito de pensar nessa frase, de utilizar essa frase, né, até meio como uma mantra, né? Você está ali inserido, até para a gente poder realmente continuar dando sentido à nossa existência, né? Que a angústia de morrer é um equivalente à angústia existencial de não ter vivido, que aí eu pego o gancho do que você até está comentando, Ingrid, né? Que entra nesse processo de morrência, que é essa morte lenta, né? Do dia a dia, né? A morte do não vivido, né? Dos sonhos que a gente não vive, né? Dos planejamentos que não são feitos, né? De a gente poder sempre estar vivendo a demanda do outro, né? E não a minha, né? E aí eu perco realmente, né, esse meu sentido de existir. Então, o adoecimento psíquico, ele não vem realmente de um dia para a noite, né? Ele vem se constituindo ao longo de todo esse processo de morrência que você vai construindo no dia a dia, justamente por não ter esse sentido. E aí a gente acaba... Tem uma frase do Fernando Pessoa, que ele fala assim Assisto a mim mesmo, presencio-me. As minhas sensações passam diante de não ser que olhar meu como coisas externas. Aborreço de mim em tudo. Todas as coisas são, até as suas raízes de mistério, da cor do meu aborrecimento. Gente, eu acho isso de uma profundidade, né? Você vê assim... Você tá falando, 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 mas assim, blá, 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 não tá chegando até mim. E eu acho que a gente da psicologia, né? A gente tem duas habilidades que são essenciais, né? É a arte da escuta e a arte do acolhimento. Então, assim, eu vou ter que conseguir um jeito de chegar até o âmago dessa pessoa para tentar dissuadi-la disso. Eu lembrei, eu e meus filmes, né? Tem uma trilogia francesa que é A Igualdade é Branca, a Liberdade é Branca e a Fraternidade é Vermelha. É vermelha. No filme A Igualdade é Branca, conta a história de uma pessoa que ele tinha acabado de ser diagnosticado com câncer, ele já tava numa fase terminal. E aí ele pensou assim, gente, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de passar por tudo isso. Vai ser muito sofrimento. Eu não vou suportar. Eu prefiro morrer logo. Só que ele não tinha coragem de se matar. E aí ele contrata uma pessoa pra matá-lo. E o cara conversa com ele, tenta dissuadir, não, mas não faz isso, mas tem isso, mas tem aquilo. E a pessoa tava assim, super enrolada, super aperreada, precisando muito de dinheiro, entra numa crise de consciência terrível, mas aí aceita a proposta. Aí eles combinam de se encontrar num certo dia, né? O cara deu um revólver pra ele e tudo. E ele pega e atira. Quando ele atira, a pessoa que queria morrer, né? Ele desmaia, depois ele volta a si. A pessoa, ele tinha trocado a bala, ele tinha usado uma arma de festim. Então, assim, no impacto do susto, o cara teve um desmaio, ele perde a consciência, e aí ele volta. Quando ele volta, o outro pergunta pra ele, e agora? Você ainda quer morrer? Ele fala assim, não. Porque muitas vezes, gente, muitas vezes, existe aquela pessoa que tá com a convicção de que não faz nada, mas faz sentido, mas na grande maioria das vezes, a vontade de morrer tá relacionada a uma vontade de não precisar lidar com uma determinada situação que tá me causando um profundo sofrimento. Tem a ver com aquela coisa assim, eu não suporto mais viver dessa forma. Se for só isso, se for essa repetição, eu não tenho coragem de mudar as coisas, eu prefiro que tudo acabe, né? E quando ele tem essa oportunidade, aí ele repensa um pouco, né? E cai, justamente, Gui, é bem bacana isso, porque remete agora, né? Que veio na cabeça. Assim, ele não quer, muitas vezes, tirar a vida, né? Ele quer tirar a dor. Exato. Tirar a dor. Daquela dor. Só que ao mesmo tempo que ele tira essa dor, porque do suicídio há uma comunicação de dor, é a forma que ele tem, que ele teve, na verdade, de demonstrar isso, só que ele pensa que retirou o problema, mas ele se retira, né? Da sua própria existência. Ainda tem um detalhe, né? Fala, Marcinha. E assim, falar em dor, né? A gente tá falando, esse adoecimento psíquico, então a gente precisa entender, né? Que eu entendo que, é uma palavra muito forte, né? Suicídio, eu acho que tem a imagem mental que a gente cria, é uma imagem muito forte, especialmente porque é uma dor que se alivia pra um e é uma dor que inicia pra quem fica, muitas vezes, né? Os inlutados, os sobreviventes, né? E isso é uma... Eu busco, assim, entender dentro da minha forma de trabalho é que o que acontece aqui dentro pra que a gente tenha determinados comportamentos. Então eu vejo esse ato como um desfecho, um desfecho de algo, né? E que a gente precisa ver qual foi o caminho, o que que acontecia naquela vida pra que ele desfeche, né? Então a gente tem como diferentes causas, né? O sofrimento psíquico enquanto um transtorno mental, né? Há substâncias psicoativas que causam transtornos também, né? A gente pode ter aí perdas, coisas que são reativas. Às vezes a pessoa não tem um padrão de funcionamento na vida ou até mesmo deprimido, mas às vezes o impacto de uma vivência na vida é tão forte que ela se vê sem saída, sem estratégia. E o único desfecho que ela encontra, por exemplo, é a quem? Não é? Então, culpas, vergonhas, a gente tem culturas que as pessoas praticam isso porque não conseguem lidar com o impacto de algo que fez, por exemplo, né? Então a gente precisa começar a entender esses, essa falta de opção, essa falta de, de, não é? De por que esse desfecho pra que a gente comece a construir, né? Essa oportunidade e essa escuta, né? Que a Ingrid falou é a gente saber que tudo tem saída. Isso é uma saída? É uma saída. Agora é uma saída que acabou, né? Então, assim, a escuta, o acolhimento, a gente olhar o outro, eu acho que esse adoecimento psíquico, muitas vezes, não é um adoecimento psíquico só de depressão, é um adoecimento psíquico, um adoecer, né? De não aprender a lidar com a dor e as frustrações ao longo da vida. Então, isso, será que isso, será que nós estamos aprendendo isso desde pequeno, lidar com as nossas emoções, né? O número, por exemplo, de suicídio entre adolescentes nos últimos seis anos é assustador, aumentou muito. Então, o que que está acontecendo com os nossos jovens pra que eles se citam sem saída, pra que a estratégia que exista é essa? Então, como está a nossa sociedade? O que nós estamos cultivando em termos de sentido? Porque o que falta é sentido. Qual é o sentido da vida? Se a vida perdeu o sentido, perdeu o sentido. E é legal, Massinha, que você colocou essa questão dos adolescentes. E aí, quando a gente fala dessa prevenção, a gente tem que falar que é uma prevenção que ela tem que começar desde cedo, desde criança, nessa questão até do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, de você poder compreender, entender, lidar e validar as emoções, que elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. E aí, entra com a questão de lidar com a própria frustração, de sentir a tristeza, de poder entender o momento que ela chega e que é natural, porque faz parte da nossa existência. O sofrimento também vai fazer parte da nossa existência. A gente tem que aprender a olhar para as nossas dores. Porque se a gente não olha para a nossa dor, como é que eu vou saber que o outro tem dor? Isso. Eu não vou dar essa escuta. Eu não vou perceber que o outro está em sofrimento. Porque eu não olho o meu. Aliás, a gente é muito treinado a... É difícil ver uma criança chorar, né? É difícil você lidar com essa dor. Então, a gente é treinado a dizer, não, besteira, bora, levanta, saco de poeira, dá a volta por cima. Então, a gente vai desconectando da emoção muitas vezes ao longo do tempo. Exatamente. Eu recebo muitos pacientes e a primeira coisa que eu começo a perceber é como sente. Percebe a sensação do corpo? Aonde você sente essa tristeza? Eu sinto aqui. Eu sinto a tristeza aqui. Não, aqui você está tentando entender o que está acontecendo com você, né? Então, a gente vem entendendo que a área das emoções, onde é que é, onde é que é a terra, onde começou, essa reconexão. E essa questão, né, da criança, já que a gente está enfatizando agora, e é justamente, ela vai ter, né, aí como referência, como os pais lidam com suas próprias emoções, né? E quando eles falam que é besteira, a criança não tem motivo, né, pra ficar triste, vai, né, esquece isso, você está fazendo com que ela mascare, com que realmente ela não entre em contato, né, com essas emoções. E aí, tem toda essa história de você não poder se acolher, e você não consegue acolher o outro, né, que a gente vai fazer esse acolhimento dentro da sua particularidade, da sua singularidade, da sua necessidade, e entender o que está provocando sofrimento naquela pessoa, né? E o acolhimento traz o sentimento de pertencimento, porque eu acho que pra gente estar na vida, a gente precisa sentir que a gente pertence a essa vida. Pois, gente, estava ajustando ali, porque a gente estava aqui e falava, mas ninguém estava vendo, agora que deu certo. É, pois é, eu estava tentando também e não parecia. Agora eu acho que está, né? Então, e aí, vocês estavam falando sobre isso, né, e eu lembrei, assim, uma das coisas que a gente pensa, né, aí, assim, a gente está falando para diferentes públicos, tá? Vamos pensar que a gente está falando, de repente, para uma pessoa que, e aí, eu não estou, a gente não está fazendo aqui a apologia do suicídio, mas a gente precisa contar que há motivações diferentes, e por conta de que há motivações diferentes, a gente precisa ter diferentes formas de abordar o outro, né? Então, você está falando de uma pessoa que passou por um monte de coisa que está no momento em que ela desistiu. e o que é interessante também, gente, essa pessoa que está assim, ela provavelmente não vai pedir ajuda sozinha, né, ela vai pedir ajuda quando? Quando ela começa a perceber que as coisas estão difíceis, mas aí vamos pensar que é uma pessoa que está com dívida, ela está com vergonha porque ela está com dívida, ela está sem dinheiro para procurar ajuda psicológica, então, a gente vai pensar que existem lugares que são públicos e que fornecem um atendimento gratuito, mas vamos pensar que de repente, o que a gente pode estar atento? A gente está aqui conversando sobre isso e de repente tem alguém que é nosso, que é nosso amigo, que é nosso parente, que é nosso familiar e que está passando por isso e a gente não percebe, então, assim, como é que a gente vai ficar atento para isso? É quando a gente percebe uma mudança importante no funcionamento, mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, mais introspectiva, mais introvertida, que não tem o hábito de sair, você vai vendo assim, nossa, fulano nunca mais deu notícia, nunca mais falou comigo, deixa eu ver o que está acontecendo, porque entra nisso, a gente só sabe de verdade o que está acontecendo com uma pessoa se a gente pergunta, a Mônica falou mais cedo que, antigamente, a gente não podia falar sobre morte porque a gente tinha a fantasia de que se eu falar, eu estou dando ideia, não, e é claro, gente, que eu não vou fazer uma pergunta diretamente, você está com vontade de morrer, mas assim, fulano, como é que você está? E aí eu brinco, tem uma música do Oswaldo Montenegro que eu gosto muito, que ele fala que é a música do chato, porque ele diz que o chato é aquele que quando você pergunta ele responde, porque assim, gente, não tem nada mais superficial do que oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não é uma pergunta, é uma forma de cumprimento, você passa na rua, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem? Você está induzindo ela a te responder e que está tudo bem, né? É diferente do como é que você está. E outra coisa, quando a gente conhece uma pessoa mais de perto, não precisa falar muita coisa, não, ela olha pra você e fala assim, o que você tem? Tem olhar. O que você tem? E a tendência da gente é dizer assim, não nada, porque a gente não quer ocupar o tempo do outro, né? E eu falo muito pros meus pacientes que assim, eu acredito de verdade que amizade é uma relação de reciprocidade, só existe amizade se houver esses dois lados, se houver essa conversa entre duas pessoas. Então, assim, se eu não posso incomodar alguém, será que realmente eu considero essa pessoa como minha amiga? A ponto de eu estar morrendo por dentro? Porque, gente, quando você decide morrer, é porque alguma coisa dentro de você, você tem a sensação de que alguma coisa dentro de você morreu. A sua energia vital, a sua vontade, como diz o Nietzsche, a sua vontade de potência, ela está ali no mínimo adormecida. Então, você fala assim, nada. Mas, assim, é um nada tão carregado de tudo que se você estiver atento, você vai escutar, né? Eu li agora, há uns dois ou três meses, né? O livro É Isto Um Homem, do Primo Levi, que conta a história dele. Ele era químico, ele era italiano, judeu, Segunda Guerra Mundial, e aí ele vai pro campo de concentração, ele passa um ano e pouco lá, né? E tem uma hora que você se pergunta, porque, assim, houve pessoas que morreram porque foram escolhidas pra morrer, houve pessoas que sucumbiram e houve sobreviventes. O que essas pessoas tinham? Porque a gente pensa assim, ah, mas as condições, mas as condições que eles viviam eram as mais adversas. Mas eles tinham o quê? Eles tinham um sentido, eles tinham um desejo de viver que ia muito além das condições adversas nas quais eles estavam inseridos. Aí a gente tem que fazer uma pausa e pensar assim, e o que a gente vai fazer, porque a gente está fazendo essa separação, né? De uma pessoa que tem a doença depressão e uma pessoa que está com o humor rebaixado ou reprimido. Porque da mesma forma que a gente tem que ter cuidado e dizer assim, ah, a tristeza, ela não pode ser reduzida à depressão, né? A depressão não pode ser reduzida a uma simples tristeza, a tristeza também não pode ganhar sempre o status de depressão. Às vezes você está o humor rebaixado, às vezes você está sem graça, às vezes você está desanimado, aí você está triste, né? E você não sabe identificar muito bem, você está se sentindo vazio, mas isso não significa que você esteja deprimido. Por quê? Porque a gente aprendeu lá no existencialismo com Kierke, que a angústia, ela faz parte da condição do existir. Crescer, gente, adolecer, se tornar uma pessoa, é uma fase difícil, complexa e que você está entrando em contato com várias coisas. Então, é muito natural que você tenha essa sensação de vazio, de angústia, mas que, não só os jovens, né? Mas que a gente desaprendeu a lidar. Porque a gente está o tempo inteiro em conexão, a gente está o tempo inteiro recebendo estímulos e na ausência do estímulo, quando a gente fica no silêncio, a gente normalmente fica apavorado. e a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente está fazendo isso com as crianças e a gente treina as crianças desde muito cedo a não darem conta. Eu assisti, no comecinho dessa semana, um documentário que está na Netflix, O Dilema das Redes. Gente, é fantástico. E ele fala, recentemente eu fiz um vídeo que eu chamei de Carícias Virtuais. Nesse documentário, eles falam das chupetas digital, né? Que é aquela pessoa que ela já acorda vendo que se eu tenho mensagem, eu fui lembrado, eu faço parte, eu estou num grupo, eu existo, porque eu existo a partir disso aqui. É isso aqui que dá E esse é um ponto importante, onde a gente está colocando o sentido da nossa vida, que é verdadeiramente essencial, porque coisas frágeis acabam e não dão respostas, não suprem vazios. E eu acho que um grande dilema nosso enquanto ser humano são os vazios emocionais que a gente tem. Os vazios emocionais que nos tornam, nos desconectam, né? Às vezes, assim, você até tem. Nos dá uma sensação de estarmos conectados, né? Exatamente. As pessoas às vezes têm uma família, porque as pessoas pensam, mas poxa, tinha uma família estruturada, os pais, todo mundo presente, tinha tudo. O que que acontecia? Então, não é uma questão de culpar o outro, ou culpar os pais, não é isso. Ou culpar a família, ou culpar os amigos. É lógico que isso passa por um processamento, por uma necessidade básica do próprio indivíduo, de como ele recebe as coisas. Mas, o quanto eu estou com você, e eu convivo com você, ou eu estou conectado com você. Porque, muitas vezes, as pessoas estão no mesmo ambiente, dias e dias e dias, e dentro de uma família, uma não pergunta para a outra como você está. E a pessoa está no quarto, sangrando de chorar, de uma dor que ela está vivendo, e ela não se sente segura de que ela vai comunicar aquilo e que aquilo vai ser acolhido sem julgamento, por exemplo. É interessante, mas assim que você... Termina, finaliza. Não, pode falar, pode falar. Aqui só tem faladeira. Pegando esse gancho, que você falou aí, perfeito, e que eles estão realmente gritando por comunicação. E a gente precisa, na verdade, oferecer algum canal de comunicação. Para ele poder entender, lidar com essas adversidades, lidar com esses conflitos. Que não seja o Twitter, né, Mônica? Sim. Vocês já viram que o Twitter hoje tem a função de diário? Na nossa época, não era nem diário, a gente fazia agenda. Eu tenho minhas agendas guardadas. Sim, sim. O diário do jovem, do adolescente é o Twitter. Sim. É que precisa realmente ser algo mais concreto, né, no sentido de ter esse acolhimento presencial. De ter a pessoa ali. Isso tem que partir de algum ponto, porque eles estão gritando. Eu tenho uma cliente jovem, 19 anos agora no consultório, que ela diz que ela grita por dentro. Ou seja, gente, ela está... Ela não esposa. Forte essa frase, né? Ela grita por dentro. Ela grita por dentro. Porque ela não consegue, ela não tem espaço para falar, né? E o corpo dela fala todo lá no consultório, que é o primeiro é o espaço que ela está tendo, né? Para poder, né, se entender, compreender e se escutar. Ela não se escuta. Ela está em silêncio o tempo inteiro para não pensar na situação. e ela fala que finge. O que eu mais percebo hoje dentro dos relatos é que eu preciso fingir que eu estou bem. As pessoas não vão entender. As pessoas vão dizer que eu tenho depressão, porque você... Aquela história, Ingrid, você falou da tristeza, né? Que hoje, quando você fala que está triste, muitas vezes, você já quer fazer um link, uma associação com a questão da depressão, né? Da doença. As pessoas não estão conseguindo se colocar. Então, elas não se colocam, elas não se escutam. E aí, eu digo que aí acaba sendo o... Ela começa a definir existencialmente. Você lembra do conceito de vazio fértil, né? Tem. Eles sempre fazem a analogia para explicar o vazio fértil com a história da chávena de chá, da xícara de chá, né? Que a pessoa vai lá e aí ele pega e oferece uma xícara de chá para a pessoa que vem para receber o aprendizado, enfim. E aí ele começa a encher a xícara, começa a encher a xícara, a xícara transborda. Ele aí, já está enchendo. Ele falou assim, pois é. Para que eu possa colocar alguma coisa dentro de água, ele precisa estar primeiro vazio. Então, assim, o vazio fértil, ele remete ao quê? A possibilidade. Só que assim, qual foi o problema? Isso foi acontecendo, gente, tão sutilmente que a gente, quando a gente se deu conta, a gente faz parte desse processo, que é assim, a gente tem pânico do vazio. A sensação de vazio para a gente é interpretada como uma coisa... Exatamente. Agora, vamos pensar uma coisa? Eu, pelo menos, se eu não tiver um tempo que eu preciso ficar sozinha, eu não consigo pensar. Eu não consigo elaborar uma coisa... Se eu vejo um filme, por exemplo, como é que eu sei que eu gostei muito de um filme? Eu vou para o cinema, quer dizer, ia para o cinema, espero voltar a ir para o cinema, eu estou desesperada para ir para o cinema. Gente, mas assim, eu assisto o filme e o filme fica na minha cabeça reverberando. Eu não quero nem conversar com ninguém sobre o filme porque ele não sai. Ele fica... Eu não consigo, quando eu leio um livro que me mexe muito, quando eu vejo um filme que mexe muito comigo, eu simplesmente não consigo encadear. Porque eu preciso digerir isso. E para isso, eu preciso estar sozinha. Né? E a gente nunca está sozinha. A gente tem uma falsa impressão de conexão com esse troço aqui que faz com que a gente fique apavorado e aí tem um detalhe muito complexo que é assim, a gente passa a não se conhecer. Porque a nossa medida de conhecimento vem do que o outro diz da gente. Olha, você fica melhor com essa roupa, né? Ou, eu não estou se sentindo bem, mas eu visto, pergunto, ah, você está linda, você está maravilhosa. Então, assim, eu fico na dimensão do outro. O que o outro me dá de feedback para que eu alimente a minha autoestima e aquilo que eu conheço sobre mim mesmo, né? Então, assim, lidar com o vazio, lidar com o tédio, um dos melhores livros que eu já li na minha vida é o livro A Filosofia do Tédio, do Lárez Svendsen, que ele fala exatamente isso, o homem desaprendeu a lidar com o tédio. Porque o tédio... Lidar, sabe o quê? Com o silêncio. Exato! Porque vai dar... O silêncio passou a ser entendido como tédio. Sim. Porque o silêncio, muitas vezes, ele faz a gente ouvir o barulho que tem dentro da gente. Isso às vezes é muito ruim. Por dentro, né? Como disse a Mônica. Né? Então, assim... E é incrível, porque o barulho só diminui quando a gente começa a ouvir o barulho. Porque às vezes, assim, as pessoas têm dentro de si... Eu lembro de um paciente que parecia que tinham várias estações de um rádio, né? Várias pessoas falam isso pra mim. Às vezes eu tenho a sensação que tem vários rádios ligados dentro de mim. Né? Então... E o desconforto do silêncio, né? Você às vezes vai fazer um relaxamento e tem pessoas que não conseguem fechar os olhos, né? Então, a gente precisa entender o quanto a gente tá fora, o quanto a gente tá nisso que você falou, né? Do agradar o outro, de se constituir em termos de uma imagem, né? E aí a gente para e pensa entre aparência e existência. Ô, Márcia, e no silêncio a gente escuta os nossos gritos, né? Porque assim... Exatamente. Se você estiver no barulho, você não escuta os seus gritos desesperados, né? E aí eu acho que entra a história da morrência que a Mônica falou lá no começo. Porque se eu não me escuto, muitas vezes eu vou vivendo uma vida não me atendendo, não me escutando, porque eu não presto atenção no custo que aquilo tem pra mim. Então, muitas vezes as pessoas toleram uma vida de abusos, né? Que se fala de uma relação abusiva, né? Ok, a gente tem que trabalhar e conscientizar as pessoas de que não sejam abusivos nas suas relações. Mas às vezes eu preciso ter uma coisa abusiva porque eu acho que eu não vou ter nada, né? E a gente precisa entender por que nós nos colocamos numa relação abusiva, né? Então, essa escuta precisa, e às vezes a gente vai nesse processo de eu tô ali, tô aceitando, mas dentro de mim há um machucado diário, né? E isso não é comunicado e eu costumo ver assim, aí a árvore tá desse tamanho, então as pessoas parecem que como é que você pega uma árvore enorme, né? Por exemplo, na floresta, pega ela no braço e transplanta de uma vez, né? A sensação que dá é que vai ser impossível mesmo, porque tá muito grande. Mas se a gente vai buscando, ela não chegou ali e ficou grande daquele jeito, ela começou pequenininha, ela era uma semente, ela era uma mudinha, então, quanto mais eu vou fazendo essa escuta, né? Entrando nesse silêncio, nessa conexão entre o que é aparência e o que é a minha existência, como eu estou sentindo essa aparência que eu tô vivendo, porque eu preciso dar atenção pra isso e buscar se eu não tenho, né? Quantas vezes eu mesmo não tô dando conta sozinha, peraí, tô precisando aqui de um... Vamos ali, vamos... Essa escuta, quando a gente fala, né? Quando a gente fala, a gente também se ouve, dá espaço pra um pensamento novo, uma escuta qualificada nos faz refletir, né? Sobre isso. Então, acho que esse é um dos pontos que eu tinha destacado aqui também, essa reflexão entre aparência e existência e isso que a gente, você veio falando, né? Das redes, das fotos, de uma vida maravilhosa, o povo começa a ver, ah, não tenho aquela vida maravilhosa, não tenho essa vida de uma boa, vamos dizer assim, né? E aí vem no nosso tema que é os sentidos do existir, então, entre aparência e o que eu verdadeiramente sou. Eu acho que esse é um exercício diário, pra mim, é um exercício diário. O quanto eu tô sendo eu e o quanto eu tô me limitando. E a gente só consegue perceber isso, Márcia, quando realmente a gente se percebe todos os dias, né? E realmente esse trabalho, ele tem que ser diário até pra eu poder me legitimar, né? Porque se eu não fizer isso, o outro não vai fazer. Quando você falou do barulho, né? De poder escutar, eu escutar e eu compreender o que tá acontecendo. Porque aquele barulho, se ele tá ali, se ele tá existindo, ele tem um sentido, ele tem um significado. E eu preciso compreender isso, mesmo que não seja agradável, né? Porque quando começa a não ser agradável, as pessoas tentam, né? Se esquivar, né? Fugir daquela situação, né? E mais angustiante fica, né? Porque a angústia, a angústia tem fala. essa dor, essa dor que a gente sente, ela tem voz, ela fala dentro da gente. E se a gente presta atenção, a gente entende o que a gente precisa fazer, o que essa angústia precisa pra ser... Qual é o bálsamo pra essa angústia, né? Sim. Até pra gente poder ressignificar, né? Vamos poder ressignificar essa angústia, essas percepções, pra gente realmente poder se fortalecer existencialmente, né? Então a gente precisa compreender que isso vai fazer parte, né? Da nossa existência, né? Como ser humano. E começar a aprender a lidar com isso, né? E sair daquela concepção, né? Dessa felicidade plena, desse bem-estar que é inalcançável, que não existe, que talvez seja hoje uma das grandes angústias até, né? Da sociedade que a gente às vezes acaba realmente absorvendo, né? De que realmente tem que viver de acordo com o que é dito, do que é colocado. Aí entra naquela questão de que eu não vivo aquilo que eu sonho, que eu quero, que eu acho que vai me fazer bem, porque eu fico ali à mercê da demanda do outro, né? Da demanda do que está chegando exteriormente, do exterior, né? Do ambiente. É, eu vejo assim, o bem-estar, ele existe, mas ele não é constante, porque a vida não é assim, só o bem-estar, né? Eu acho que a nossa busca é exatamente se sentir bem, se sentir bem com a gente, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, né? Então, assim, agora, essa ideia de que tem que ser tudo sempre na potência, eu acho que isso é um alerta. Na verdade, é o que essa potência é, gente. Sim, sim, é porque tem que ser constante, né? O que é colocado em relação a essa felicidade, a esse bem-estar, é que você tem que estar bem o tempo inteiro. Então, você tem que acordar bem, você tem que continuar bem, tem que dormir bem, e assim sucessivamente, né? E ninguém aguenta, até porque esse acesso também, ele não é saudável, né? Eu tava tentando lembrar de uma frase aqui do Nietzsche, eu não vou falar ela igualzinha, porque eu não me lembro de cor, mas ele fala mais ou menos assim, o homem que não quer pertencer à massa, né? O homem que não quer se perder, ele precisa ouvir a voz que lhe grita constantemente, ser tu mesmo, não és tudo o que pensas, que dizes e que fazes, né? E aí a gente pega o Heidegger, quando ele fala, né? O homem, ele tá no meio do mundo, mas ele é um ser, ele não precisa estar como um ente, ou seja, ele não precisa se perder de si no mundo, né? E aí o que ele vai dizer? Que aquilo que diferencia os homens é o advento da consciência, é poder pensar sobre a sua própria existência, e o que a gente tem hoje, né? A gente tem um mundo em que faz exatamente o contrário, a gente é o tempo inteiro convidado a não pensar, a não refletir, até o movimento da meditação, ele virou uma coisa de troca, vamos meditar, todo mundo vai meditar, não existe isso, a meditação é uma coisa que lá no Oriente as pessoas passam a vida inteira pra aprender a meditar, e a gente quer aprender a meditar com o curso, a gente quer ser uma pessoa melhor com uma palestra motivacional, e isso não vai nos deixar melhores, isso vai nos deixar mais vazios, porque a gente não sabe quem a gente é, porque aquilo que funciona pra mim não funciona pra você, né? Então assim, se você não parar pra entrar em contato com você mesmo, você vai fazer o seguinte, você vai estar sempre fugindo, e cada vez que você estiver sozinho, e cada vez que a Netflix sair do ar, e cada vez que estiver sem internet, e que você tiver o mundo à sua disposição, você vai entrar em pânico, então assim, o advento da consciência, que é a maior propriedade que a gente tem, que é aquilo que nos torna efetivamente humanos, é aquilo do qual a gente tem aberto mão, e o que a gente vê hoje, por exemplo, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente viu muita série, a gente viu muita coisa fazendo a apologia da morte, essa morte romantizada, é que a gente tem de concreto que quando você morre, a sua consciência, ela deixa de existir, a gente não tem acesso àquilo que acontece no mundo pós-morte, e aí vem aquela história que eu falei do filme The Discovery, com Robert Hedford, que é assim, quando ele descobre que existe uma continuidade de vida depois da morte, as pessoas simplesmente começaram a suicidar como uma possibilidade, não, deu tudo errado, deixa eu começar de novo, ninguém começa de novo, do zero, a gente só começa de novo de onde a gente parou, e se eu morrer agora, eu não sei nem se alguém vai chorar a minha morte, porque isso é fantasia, tudo que eu penso sobre aquilo que vai acontecer depois da minha morte, é uma fantasia, as pessoas vão ficar muito tristes, quanto tempo você imagina, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu perguntei para ela, eu falei assim, quanto tempo você imagina que as pessoas vão ficar chorando a sua morte, porque na nossa fantasia, aquela série lá, 13 Reasons, vai passar, todo mundo vai ficar, a gente não é assim que funciona hoje em dia, as pessoas, elas foram treinadas desde muito cedo a serem substituídas, você tem um bichinho, o seu bichinho morreu, a primeira experiência de morte de uma criança, é a perda do bichinho de estimação dele, mas o que a gente faz hoje? Primeiro a gente faz tudo para o bicho não morrer, os bichos viraram, eles têm um tratamento de pessoas, e quando essa pessoa que está ali no lugar do seu animalzinho morre, o que os pais fazem? Saem correndo e trocam por outro, você teve um luto, você teve cinco anos aquele cachorrinho, você adorava aquele cachorrinho, ah, mas a papai vai comprar outro, quer dizer assim, aí a gente vai substituindo, ah, perder uma pessoa querida não dá tempo de viver a perda, não dá tempo de viver o luto, ou deprime, porque eu não sei lidar com o sofrimento, ou aí eu vou logo para a depressão, eu acho logo que eu tenho que deprimir, ou que eu estou deprimindo, né? Então a gente precisa reaprender, vocês falaram há pouco sobre a questão da dor, né? Como que eu vou saber, como que eu vou separar uma depressão, um estado de doença da depressão, que eu preciso de uma ajuda profissional e medicamentosa, se eu não souber lidar com as pequenas dores? Que a dor, assim, quebrou o celular, bom, meu filho, eu acabei de pagar esse celular, você vai ter que ficar um tempo sem celular, não, eu tenho que comprar outro que meu filho não pode ficar sem celular, senão ele briga comigo, ele grita, ele entra em... Não é assim que funciona, né? Então se a gente está o tempo todo substituindo as coisas, a gente não oportuniza que as pessoas experienciem a dor. E se a gente fala em suicídio, né? Um dos fatores que a gente vai entender que é fundamental para prevenção ao suicídio é a resiliência. E o que é a resiliência se não, gente, a nossa capacidade de lidar com frustração, de ver que eu estou apaixonado por uma pessoa, mas essa pessoa não gosta de mim. E aí vai doer pra caramba, vai demorar um tempão pra passar essa dor. Mas essa dor é só isso. Eu não preciso necessariamente de um medicamento pra superar uma desilusão amorosa. Por quê? Porque antigamente as pessoas davam conta disso. Como é que a gente vai fazer hoje, né? Porque a gente também não pode ser radical e dizer assim, ah, então tá, vamos voltar tudo como era antes, senão não dá mais pra voltar. Mas vamos pensar sobre como é que a gente está vivendo, né? Como é que estão as nossas relações? Como é que a gente lida com o sofrimento? Né? Assim, uma experiência real. Cordei de manhã toda empolgada porque a gente ia fazer a live, tinha um monte de coisa pra fazer antes e tal, não sei o que. A internet deu tilt geral. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou usar meu celular como roteador. E assim, gente, falei pra vocês, não deu certo? Vocês seguram a onda. Porque é assim que a gente tem que fazer o ajustamento criativo da gestalt. Exatamente. Não é que eu não vou ficar chateada, não é que eu não vou ficar frustrada, mas assim, eu quero tanto que aconteça que eu vou pensar num jeito de acontecer. E hoje a gente tem exatamente um movimento contrário. Eu só quero que aconteça se não me der muito trabalho, porque se for me dar muito trabalho, ah, eu nem quero que aconteça não. Deixa quieto, né? Me empolguei. Uma coisa que você falou, a coisa do lidar com essas frustrações, né? O que que eu faço com essa dor, né? E a gente tem também, uma coisa que eu tenho observado, observei em alguns momentos, assim, uma moda, né? Por exemplo, dos adolescentes se arranharem, se cortarem, e estimulados, e ensinados, né? Inclusive, em canais da internet. Sim, que é diferente do processo de automutilação, né, Marcinha? Exatamente. É diferente. que leva a automutilação, e existe essa moda. Porque... Corte superficial, né? Sim, mas de alguma maneira, é uma tentativa de colocar, de expressar aquela dor, vamos dizer assim, né? E que eu vejo, né? Que eu vejo, assim, nós perdemos, precisamos, não vou dizer que perdemos, mas a gente precisa incentivar a experiência de usar as palavras para expressar aquilo que sente. Então, a gente está falando na auto-percepção dos sentimentos, e as crianças, os jovens, e nós adultos, precisamos entender que nós temos a palavra para expressar o que nós precisamos, as nossas necessidades, as nossas raivas, as nossas angústias, aquilo que a gente precisa. É interessante, mas assim, olha assim, perfeito, né? Porque aí me veio na cabeça que eu gosto muito de trabalhar justamente isso com os clientes, que a gente, eu sempre coloco assim, que a gente adoece nas palavras que não são ditas, nas palavras que não são sentidas, né? E nas lágrimas que não são permitidas. Exatamente. Isso não se permite, né? Dentro dessa situação que nós estamos, né? Nesse contexto que nós estamos, né? No momento. E aí a gente acaba realmente colocando de lado isso, né? E aí a gente vai atrás de outros mecanismos que realmente não são saudáveis. Tem uma frase, e a gente depois não sabe para onde ir, nem o que sentir. E aí tem uma frase do Sêneca, né? Que eu adoro essa frase, que é assim, que nenhum vento sopra a favor para onde, é para quem não sabe para onde ir, né? Então por isso que a gente precisa realmente descobrir esse nosso caminho, né? Descobrir aí essa minha essência, a questão da minha própria existência, né? Que elas são bem interligadas para eu poder saber, né? Para onde eu vou, como eu quero ir, né? Aonde eu vou chegar, né? E isso precisa... Para quem não tem... Para quem não sabe para onde ir, vai para qualquer lugar. Exatamente. Então, essa falta de sentido passa por isso, né? Se eu não tenho sentido, tudo bem escolher uma estratégia dessa, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas a pessoa não pensou na família? Ele não pensou nas consequências? Não pensou. Muitas vezes não pensou. Ou até pensou que ela ia aliviar a família de ter que tê-la como um fato. Exatamente. Ele pensou naquele aspecto, né? E eu me lembro que quando, assim, logo recém-formada e tudo, esse tema, às vezes a gente pensava, né? Nossa, e se receber uma pessoa que tem ideação suicida, o que que faz? E o medo, e aí aquele receio de se você fala do assunto, você vai incentivar. E o que eu tenho visto quando eu falo das palavras, é que eu pergunto, quando eu vejo que a coisa existe ali mesmo, eu pergunto abertamente, se existe pensamento de morte, de auto-determínio, como é, porque é, porque a pessoa precisa tomar consciência dessa ideia. E quando ela começa a falar isso, dos impactos, quer dizer, tudo isso vem pela palavra, dos impactos, que garantias que ela tem, dos resultados, ela começa a ter uma outra dimensão da história, né? Então, é o momento de nos despertar, eu acho, esses temas, eu não sou muito de campanhas, de temas, não sei o quê, porque eu acho que as coisas às vezes passam, ficam muito marketing, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado de ser, não ser tão marketing, mas ser realmente um serviço, né? Então, se a gente está falando nessa história de prevenção, o que eu posso dizer, que eu acho que esse espaço a gente pode dizer, é esse incentivo das pessoas de, ao se sentirem sem saída, né? Busca um outro olhar antes de uma decisão, como eu disse assim, né? Na dúvida, se você não tem a certeza de qual é o resultado daquilo, busca um outro olhar, busca uma saída, busca ajuda, peça ajuda. se pergunto o que você não tentou, né? Porque a gente pensa que a gente tentou tudo, né? Ou aquilo que a gente estava falando, é claro, né, gente? Eu pego a referência do Edson Homem para dizer assim, não existia condição mais limitante do que aquela, né? E eles estavam se deparando com morte todos os dias, mas eles encontraram dentro deles alguma coisa que era maior do que aquilo ali. Então, assim, para onde você já viu? Será mesmo que você já tentou tudo? Será que você já viu todas as possibilidades? Será que isso que você está sentindo? Porque ainda tem um detalhe, né? Entra de novo aquela questão. A gente precisa saber qual é a fantasia da pessoa. Porque às vezes... Exatamente! A fantasia da pessoa é a sensação... É significado! De um sofrimento, mas a gente não sabe o que acontece depois, né? E a história do filme, será que se eu tivesse uma outra chance, eu não teria me arrependido? Porque não tem... Porque, assim, se tem uma coisa que é definitiva, a única coisa que é definitiva é a morte. Todas as outras coisas, elas são contornáveis. Todos os problemas, por piores que sejam, eles são contornáveis, né? Então, assim, a morte, ela não deixa de ser uma desistência. A morte por suicídio, né? E não é um ato de covardia, mas é um ato de desistência. eu não suporto mais viver dessa forma. Não disse ser, né? Uma outra forma de viver. E, às vezes, a gente passa andando, né? Indo pro trabalho, enfim, a gente vê o morador de rua, né? A pessoa em condição de rua, a gente vê... E a gente vê, assim, alguma coisa dentro daquelas pessoas, por mais que as situações, as circunstâncias sejam extremas, faz com que elas acordem todos os dias. E, às vezes, faz com que uma pessoa, né? Que tá doente, que tá com um monte de limitações... Eu fico pensando, tem um filme chamado Mar Adentro, com o Javier Bardem, em que ele sofre um acidente. E esse filme, na época desse filme, se eu não me engano, o Christopher Hick ainda tava vivo. E ele, o ator que fez o super-homem, né? Ele fazendo uma cavalgada, ele era atleta, ele sofre um acidente, ele fica tetraplético, ele fica com uma série de limitações, mas ele gastou até o último dia de sua vida, ele trabalhou, ele dirigiu o filme, né? Ele foi pra uma cerimônia de Oscar, já, com muitas limitações, mas ele tinha uma vontade de viver da ordem do extraordinário. E o filme com o Javier Bardem retrata a história de uma pessoa que sofreu um acidente e ele tava brigando na justiça porque ele queria direito ao suicídio assistido. Por que que tinha que ser assistido? Porque ele não tinha condições de fazer um suicídio. e ele não consegue, né, na justiça, mas ele diz assim, do jeito que eu tô, não faz mais sentido. Ele não consegue. Tem uma cena que é muito interessante do filme, que é uma conversa entre um padre, que também era tetraplético, e ele, e eles tão, assim, num desnível, porque ele tá no andar de cima da casa, o padre não podia subir, e eles conversam ao longe, né? E o padre argumentando pela vida e ele argumentando pela morte. Então, assim, ele não tava conseguindo ver nada que fizesse, tanto que ele acomete o suicídio, né? Ele pede, ele tem essa filmagem, ele pede que prepare, enfim. Então, assim, ele não viu. Mas será que ele conseguiu ver? Porque eu fico pensando, aí vou falar de um outro filme que eu acho fantástico, um filme francês chamado Escafandro e a Borboleta. É a história do cara que ele era editor da Vogue, o cara era assim, tudo, tudo que vocês possam imaginar. E aí ele sofre um derrame e ele perde todos os movimentos, todos os movimentos, mas a consciência dele prevalece. E aí tem uma fono que vai fazer um trabalho com ele e ela associa o movimento do olho com o alfabeto. E aí ele escreve esse livro, esse filme é baseado no livro que foi escrito com essas sessões. Então, assim, ele tinha consciência, então a consciência dele era o que determinava a vontade dele de existir. A despeito de que ele estava vivendo uma vida muito diferente da vida que ele prezava, mas, assim, ele estava vivo e ele tinha vontade de estar vivo. Então, assim, é o advento da consciência, é o exercício da consciência. Então, por exemplo, o que eu acho que é legal? Se a gente consegue dar vazão a diferentes possibilidades de existir, então, por exemplo, se todo o meu existir ele vem só do sensório e eu perco a possibilidade do sensório, eu não tenho nada, se ele vem só do intelecto, eu não tenho nada, mas se eu tenho uma vazão diferente, por exemplo, agora na pandemia, teve gente que entrou em desespero, mas teve gente que falou assim, não, peraí, deixa eu organizar a minha vida, eu vou fazer atividade física, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ver televisão, eu vou trabalhar do jeito que é possível. Então, essas pessoas, elas ficaram bem. Apesar de estarem incomodadas, preocupadas, tensas de terem tido prejuízos emocionais, de terem prejuízos financeiros, essas pessoas ficaram bem, porque elas tinham uma possibilidade mais ampla, elas tinham um repertório mais rico, né? Mas aí é que é um ponto importante, Ingrid, porque assim, esse eu acho que é o foco que a gente precisa entender. O que que pra um dá sentido e o que que não dá sentido pro outro, né? É exatamente isso que eu falo, quer dizer, a gente precisa entender qual é a estrutura individual de cada um, quer dizer, esses exemplos que você deu, quer dizer, as pessoas sempre, tipo, perdeu tudo, mas ela permaneceu com um sentido, algo que move ela, né? E o que é que pra outras pessoas perde-se esse sentido. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender e cuidar pra que a gente consiga oferecer um acolhimento no nível de que as pessoas possam encontrar o seu próprio sentido. Porque se a gente vai estudando, a gente vê por que que uns sobrevivem e outros não. Então, a gente vai chegando numa ideia de que, bom, esse um tem algum sentido que faz ele, algo que segura ele, né? Então, e às vezes a gente observa que aquele que optou por um desfecho desse, ele, o que a gente tem visto e estudado é que faltou um sentido, faltou essa âncora dele na vida. Exatamente. Então, a gente precisa essa escuta do outro é que vai nos dar de como a gente pode caminhar pra que a pessoa se encontre, né? Esse sentido dela, da vida, né? E essa escuta sem preconceito, né? Sem julgamento. Porque se você julga, você não ajuda. Claro. Você não ajuda ela a encontrar o sentido dela. Eu acho que o caminho que a gente precisa fazer com o outro nessa escuta é dar essa mão pra que ela encontre o sentido dela. Que pode ser variado, né? Isso. E que a gente fala desse acolhimento, dessa escuta, que ela é singular, né? Ela é muito particular, né? Gente, nós temos quatro minutos. Então, a gente precisa realmente dar vazão pra isso, sem o julgamento, sem a reserva, né? Porque a gente já, às vezes acontece até uma tentativa, né? Do suicídio. E, às vezes, a primeira coisa que se pergunta pra pessoa é por que você fez isso? E que não vai adiantar. Aumenta ainda mais aquele sofrimento. E, às vezes, até o Gati diz assim, por que eu não fui mesmo? Porque ele já é recebido, ele ressurge, ele é recebido dessa forma, logo naquele momento pós-tentativa. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar mais ampliado, mais humano, mais individualizado, justamente pra gente poder ver se essa pessoa consegue realmente buscar esse sentido, o sentido de existir, o sentido da vida de uma forma agradável. E voltar a falar sobre isso, né? Porque o assunto denso é pesado, mas ele é necessário. Porque, assim... em outro momento. Exatamente. Se a gente não conversa, né? Se a gente não se conhece... Gente, tô vigiando aqui a hora, a gente tem três minutinhos, né? Então, assim, quem não conseguiu acompanhar desde o começo, a gente tá gravando essa conversa, a gente vai deixar disponibilizado. E a ideia é de que a gente possa dar continuidade a esse espaço, né? Inclusive, assim, se vocês quiserem dar um feedback pra gente, o que vocês acharam, ou sugestão de novos temas, mas a ideia é que a gente possa manter esses encontros, né? Hoje a gente apanhou um pouquinho na transmissão da live, mas a gente conseguiu, espero, eu, que tenha dado certo a gravação. Mas a gente... A ideia da gente é a gente dar vazão, né? Inclusive, assim, a gente vai estar convidando outras pessoas pra estarem participando com a gente, mas é um pensar, é um pensar sobre esse nosso existir, é um pensar sobre como a gente tem vivido, né? No nosso dia a dia. E é pensar e agir, né? Sim, sim. Às vezes a gente fica só, né? Não é questão da programação, do planejamento, desse pensar e a gente precisa agir pra que seja realmente efetivo, né? Que faça sentido, que é o que a gente veio falando, amadurecendo, né? A gente já tem um tempo que a gente vem falando sobre isso e de repente, né? Surgiu a oportunidade e vamos, né? Foi realmente naquele impulso, mas um impulso agradável, né? E que realmente tem que fazer surgir de alguma forma, né? Então a gente precisa agir, né? E esse foi o primeiro movimento que a gente fez, estamos fazendo e que seja realmente que tenha essa fluidez, né? Essa sintonia, né? E que realmente isso possa, eu digo assim, ser muito mais produtivo, né? Que a tendência é essa, o que a gente espera é isso, né? Que a gente possa compartilhar, né? Nesse bate-papo agradável que foi, né? De experiências, com certeza que foi muito enriquecedor pra gente, sempre a gente tá aprendendo, sempre a gente tá em formação, né? Então, assim, um prazer enorme, né? Estou muito, muito feliz mesmo. Também, muito bom e que a gente continue promovendo conexões, né? A gente tá vivendo um momento de tanta divisão, isso eu acho, assim, que fique alguma coisa, a gente falou tanta coisa, mas eu acho que resumindo, assim, que possa ficar uma reflexão da gente se olhar além das aparências, né? A gente conseguir olhar pro nosso próximo e se conectar com o outro, a gente buscar mais conexão. Eu sei que a gente tá sempre no corridão, tá todo mundo na sua caverna vivendo essa história dessa pandemia, mas essa presença do acolhimento do outro, né? De estar disponível ao outro e a si mesmo. Então, vamos entender e aprender o que é esse ser, né? Como a gente pode ser cada vez mais conectado, mais centrado com a gente mesmo. não, não é fácil não, mas eu creio que é possível ao longo do tempo, se a gente se observa, a gente vem melhorando, né? Já não tem mais tanta confusão, aquelas angústias da adolescência, né? Então, a gente vê que é possível, é possível, tudo tem uma saída, né? E eu acho que sim, né? E aprender a encontrar essas saídas e muito bom, muito bom estar aqui, vamos aprendendo aí, utilizar essa ferramenta. Isso que eu ia falar, eu acho que assim, a gente ter consciência de que a gente não é contra a tecnologia, a gente é contra uma uso de tecnologia, porque, por exemplo, essa conversa aqui da gente só foi possível mediante isso, né? E é uma conversa que a gente, assim, essa coisa da sintonia, essa coisa da afinidade, eu acho que é fundamental, da gente pensar junto, da gente poder conversar junto, da gente poder compartilhar também, porque senão, a gente vira egoísmo, assim. Ah, de repente, a gente tem experiência na área e a gente pode estar compartilhando os nossos pensamentos com as pessoas, mas de um modo geral, não precisa ser necessariamente outros pensamentos. Uma frase que fique, já tá fazendo, né? Mas a gente gera conexão, né? Então, e depois vocês dão feedback pra gente, o que vocês acharam e se vocês tiverem sugestão, né? De outros assuntos. E aí, assim, a gente pretende dar continuidade a esse projeto, hoje é a inauguração desse projeto, né? Gente, só agradecer meninas por terem, pra gente ter conseguido, né? Se conectar, se conectar dessa forma, porque a gente tá sempre em conexão. E o quanto que é importante, gente... Maranhão, a ponte aérea Maranhão-Brasília. Exato. E, assim, o quanto que é importante, na verdade, assim, os nossos relacionamentos afetivos, né? Assim, a gente tá menos sozinho quando a gente consegue saber que tem pessoas que pensam parecendo o que é com a gente. A gente tem uma falsa impressão de solidão porque a gente se fecha e a gente não compartilha com ninguém. E, de repente, você vê que tem um monte de gente que pensa parecido com você. Gente, a sensação... Eu tenho uma sensação, às vezes, quando eu leio um livro que eu falo assim, caramba, é isso? Falou tudo o que eu penso? Ou quando eu consigo ter uma boa conversa, pra mim, não tem nada mais prazeroso do que uma boa conversa, do que essa possibilidade mesmo de uma conexão de alma, de pensamento, né? Eu acho que isso é muito forte. Somos seres afetivos. Com certeza. Estouramos o tempo. Encerrar com esse sentimento. Somos seres afetivos, por mais fortes que somos, todo mundo quer se sentir amado, querido, conectado. Com certeza. Gente, beijo, meninas. Um beijo grande. Um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Tchauzinho. Vamos lá. Vamos encerrar. Tchau. Tchau.